Ford Pass, Hyundai Blue Link, Chevrolet One Star, Jeep Adventure Intelligence e aqui o Fiat Connect Me. A gente tá a bordo da Fiat Toro pra explicar todos esses nomes que rodam aí pelo mundo conectado dos carros. São os sistemas de concierge, Wi-Fi e sistema de emergência. Tenho certeza que um desses nomes você já ouviu falar. Claro que cada montadora usa do jeito que quer e aplica nos carros que quer. A gente tá aqui com a Fiat Toro, modelo 2022, já tem esse sistema e eu posso fazer diversas coisas, inclusive ligar o carro pelo celular. Mas bora conferir e desmistificar tudo que tem a bordo desses sistemas conectados dos carros. E não é de hoje que os carros estão mais conectados. O Chevrolet Onix, por exemplo, desde 2017, traz o serviço OnStar, serviço de concierge a bordo de suas versões. Trouxemos como exemplo o carro que estamos testando, a Fiat Toro. O sistema de concierge do Fiat Connect Me traz um serviço de segurança também, como localizador. Ele localiza exatamente onde o carro está e ainda traça uma rota a pé pra chegar até o carro. Além disso, ele também traz um alerta de condução, onde é possível limitar o perímetro de rodagem, velocidade máxima e horário permitido. E ainda mais seguro, com chamada SOS e alerta de roubo. Em caso de acidente com corte de combustível ou acionamento do airbag, o carro se comunica com a central informando o estado do carro e a localização atual. E se o veículo detectar que foi aberto, o dono pode acionar a central para passar a rastrear o carro, ou seja, se ele foi roubado. Além disso, no âmbito de concierge, as operações remotas do carro são demais. Possibilidade de destrancar, trancar, ligar faróis e até mesmo ligar o motor à distância. Basta ter conexão no seu celular e o carro está em uma boa área com a conexão Autosport ativa. Além disso, todos os veículos equipados com esse sistema possuem um GPS tom-tom nativo no carro. E também, em alguns casos, os carros também vêm equipados com Wi-Fi. A exemplo da Fiat Toro, quando tem um Autosport que suporta até 7 pessoas e até 15 metros fora do carro. Uma super conexão 4G. Tanto nome, tanto sistema, para umas funções bem simples, mas que facilitam o dia a dia. Localizador, Wi-Fi e muita modernidade englobada nesses sistemas. Sistemas esses que estão disponíveis desde carro de entrada, como o Luling no HB20, que é um carro popular de 70 a 80 mil reais. A gente está aqui acompanhado da Fiat Toro na versão Volcano 2022. A Fiat Toro 2022 já tem um sistema e a Fiat ainda vai além, com o integrador Alexa. Ou seja, se você estiver em casa tomando café da manhã, você já pode pedir a Alexa para ligar a sua Fiat Toro na garagem e ela já faz essa partida. Eu posso fazer aqui também, pelo aplicativo Fiat Connect Me, no celular. E ela dá a partida. Estou sem chave, não tem ninguém lá dentro. E eu fiz a operação pelo celular. Com isso, vocês ficam aí, curtem, comentem e compartilhem esse vídeo para aquele pessoal que está em dúvida. Bruno, o que é carro conectado? No vídeo de hoje, eu expliquei. E até a próxima, porque agora eu vou aproveitar mais ainda a Fiat Toro e de algum sieste para me indicar um bom restaurante italiano.